Fala galera, beleza? Bom, hoje eu quero falar com vocês mais um assunto. Hoje a gente vai falar de firewall, o que é firewall, como é que funciona, todos os detalhes aí. E pra você entender melhor esse vídeo, você tem que ter assistido um outro vídeo anterior a esse, um anterior a esse sobre antivírus, o que é antivírus, tá? O que é antivírus, qual usar, se é gratuito, se é pago. Então hoje a gente vai falar sobre firewall, tá? Se você ainda não viu o vídeo de antivírus, pode ver aí na descrição do vídeo, ou em algum outro lugar aqui onde você está vendo esse vídeo, vai ter essa informação sobre o que é antivírus. Você vai lá e acessa. Bom, então o que é firewall? A gente já viu o que é antivírus, então firewall é o seguinte. Firewall é a proteção, é a barreira. Firewall, se você for traduzir, ele se chama parede de fogo, ou seja, é a barreira que você coloca pro vírus não entrar. É a barreira nas portas. Ou seja, é a barreira que ele não faz o possível para o vírus não acessar. O firewall remove alguma coisa? Não, o firewall não remove nada. O que remove as coisas são antivírus. O firewall é a barreira principal, onde faz com que o vírus não acesse o seu computador, ou o seu celular, ou o que quer que seja. Então, o que que acontece? Firewall bloqueia as principais portas, tá? E não deixa que o vírus penetre onde ele não é chamado, ou onde ele não possa penetrar. O que que acontece? O firewall é como se fosse uma... Aquelas vacinas que a gente toma para prevenção de alguma doença. Por exemplo, a gente não toma uma vacina contra a gripe. Então, essa vacina é uma proteção que ele... Que o vírus não consegue chegar até nós. Então, é uma parede onde é que o vírus vai tentar e ele não vai ter acesso a essa informação. Qual que é o melhor firewall? É melhor os pagos ou gratuito? A mesma dúvida que vocês, ou a maioria de vocês, tem sobre vírus, sobre firewall é a mesma coisa. Ah, agora eu entendi que ele é uma parede, é um bloqueio que não deixa o vírus acessar ou chegar até o destino. Tá. Qual que é o melhor? Bom, como eu já falei sobre vírus, sobre firewall eu não conheço gratuitos. Eu sei que existem gratuitos, mas eu não conheço nenhum. Por isso, eu não posso recomendar para vocês. Ou pelo menos, acho melhor não recomendar. Normalmente, gratuito só tem antivírus. E antivírus é diferente de firewall, como eu já expliquei. Então, firewall, que ele já é embutido o antivírus, que eu conheço, que é pago, que eu considero um dos melhores, é o do Norton. Porque foi o que eu já usei e o que já me ajudou com muita coisa. O Norton, que ele já vem, o Norton Firewall, Internet Security, que ele chama Norton Internet Security. É um dos que eu usei e que eu recomendo. Muitos de vocês podem me falar, mas eu conheço melhores. Ok, perfeito. Mas eu usei esse e recomendo esse. Já usei outros, não gostei. Porque tive diversos problemas. Esse, muita gente acha que ele é pesado. Ele não é. Porque antigamente, ele era bastante pesado. Mas só que ele já teve diversas atualizações. Ele é muito rápido para ser instalado. E, na verdade, se você instalar ele até em computadores antigos, ele fica rápido também. Ele já foi pesado, mas ele passou por diversas atualizações. E hoje ele está um firewall e um antivírus muito bom. Beleza? Bom, então espero que vocês tenham entendido e gostado. Não se esqueçam de curtir. E o próximo vídeo, não se esqueçam, é a comparação de antivírus e firewall. Os dois. O próximo vídeo. Valeu, não se esqueçam de curtir e se inscrever em nosso canal. Valeu e até a próxima.